Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só novidades no WhatsApp. As novidades, eu quero passar para vocês quais são as novidades que aqui tem no WhatsApp. Antes disso, já quero convidar você a se inscrever se você gosta de marketing digital, renda extra, automações, muitos assuntos aqui que a gente conversa sobre isso todas as semanas. Então se você gosta de algum desses segmentos que você tem aqui, já clica aí, se inscreve e ative as notificações para não perder os vídeos novos. E após a vinheta, já vamos direto aqui comentar sobre as novidades e atualizações que surgiram no WhatsApp. Muito bem, pessoal, olha só, já chegando agora aqui, eu já quero mostrar para você aqui na tela, no meu celular que está aí, eu quero mostrar para você a primeira observação que é importante, não sei se você já conhece ou passou talvez despercebido, quero lembrar você que tem formas de pagamento que você já pode adicionar o seu Pix e qualquer forma de pagamento direto no teu WhatsApp Business, tá? WhatsApp Business. Lembrando que você deve manter o seu WhatsApp atualizado. Para você atualizar, deixa eu deixar a dica aqui, ó. Para você atualizar, você vem na loja onde você baixa seus aplicativos, deixa eu voltar aqui até porque eu sempre faço isso. Você vem aqui em cima no que tem a tua foto, clica lá em cima e vem aqui em gerenciar apps e dispositivos, clica ali, tá? E aqui, ó, todos os apps, ó, atualizações disponíveis, já tem duas, eu acabei de atualizar um monte de aplicativo ainda e agora voltei aqui e já tem dois. Então, ó, clica aqui para atualizar os aplicativos, tá? Tenha sempre os seus aplicativos atualizados aí, tá? Bom, voltamos aqui no WhatsApp, então você vai fazer o seguinte, com ele atualizado, você vai clicar aqui em cima, nos três risquinhos do topo, o canto direito lá em cima e vem em ferramenta de empresa. Você também pode ver que lá embaixo já tem aqui setor de cobranças e pagamentos pessoais. Então, não, caso não precisa dessa nova atualização, você não precisa nem ir ali em cima em ferramentas comerciais, porque vai chegar no mesmo caminho. Então, você clica aqui em cobranças e você vê que aqui já tem a observação para você, você já adicionar a sua chave PIX, pode colocar teu e-mail, seu CNPJ, seu CPF, a sua chave PIX ali para receber os pagamentos. Aqui tem, ó, formas de pagamentos, aceitar PIX, adicionar parceiro de pagamentos e adicionar instruções personalizadas para enviar para o teu cliente. Então, depois que você adicionar aqui um PIX, aqui um contato teu, aqui um e-mail, telefone, CNPJ ou CPF, o teu PIX, você pode depois clicar em cobrar cliente aqui, ó, conforme eu cliquei, escolher o nome do teu cliente ali, no caso, escolhe o nome do cliente e envia a mensagem ali para ele, tá? Vai aparecer, claro, aqui você vai, por exemplo, vou pegar aqui um bom exemplo, ir rapidinho para mostrar para você aqui, vou pegar um e-mail aqui mesmo, olha só, se eu clicar aqui no outro contato meu, olha aqui, aqui aparece, eu vou aqui, ó, criar, cobrar sem catálogo, adicionar um item, cobrar sem catálogo, então, eu coloco aqui o valor, aqui, por exemplo, R$10,00, adiciono uma descrição e pronto, já vai aparecer ali, enviar cobrança, tá? No meu aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, sei lá, qualquer coisa, ó, apareceu ali enviar a cobrança, então, vai lá para o teu cliente, ele vai clicar, vai abrir o carry code, ele faz a leitura lá, o copia o código normal, forma o pagamento, como é sempre feito no PIX, e ele faz o seu pagamento para você, você recebe de forma automática aí, então. Sobre a próxima dica, pessoal, o Mark Zuckerberg, entrevista lá nos Estados Unidos, o setor que vai já liberar em mês agora, nesse mês mesmo agora, julho, tá? A inteligência artificial no WhatsApp, tá? Em português, exatamente isso, e o que essa inteligência artificial vai fazer? Vai funcionar como se fosse um exemplo do chat GPT, você vai poder fazer perguntas, a inteligência artificial vai te ajudar direto por dentro da tua conta do WhatsApp, e o melhor de tudo, você vai conseguir também usar ela como uma automação de atendimento, então, você vai configurar essa inteligência artificial para atender o teu cliente de forma automática, ou seja, ele vai te chamar no teu WhatsApp e essa inteligência artificial vai começar a responder o teu cliente de forma automática, exemplo, aquele chatbot que a gente usa hoje em dia, digite um, digite dois, isso será substituído para que a inteligência artificial já entre digitando Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, conforme você vai configurar. Exatamente, eu não sei ainda como que vai ser esse comando, mas acredito que seja por prompt de comando, como já existe, ferramentas que já tem, você vai colocar lá um prompt de comando, como que você dê, como que você deseja que o seu atendente atenda teu cliente, vai adicionar sites, landing page, coisas ali dentro, e ele vai atender buscando as informações dentro desses sites para responder os seus clientes, acredito que seja assim, é claro, a gente sempre vai estar ligado nas novidades para trazer aqui para você, por isso que eu já convido sempre você estar inscrito aqui no canal para receber sempre essas novidades que a gente busca as atualizações para trazer aqui para você, tá? Então, essa é outra dica de atualização inteligência artificial dentro do próprio WhatsApp, para fazer atendimentos aos clientes, tá? Isso vai ajudar muito as empresas. Vamos lá, próxima dica. A próxima dica é sobre selo de verificação. Selo de verificação é aquele simbolozinho azulzinho que fica lá no Instagram, agora o WhatsApp também vai ter. Isso, por que isso? Porque o WhatsApp vai fazer o quê? Agora ele vai ajudar pequenas empresas, com isso as pequenas empresas vão poder ter seu selo de verificação. O selo de verificação significa que é uma empresa que tem credibilidade, muita confiança, e ela foi verificada pela empresa da meta. Então, nesse caso, o WhatsApp é aí. Então, você vai conseguir, os clientes têm muito mais confiança quando vê que tem aí um selo de verificação naquela empresa, até porque vai passar mais credibilidade, como eu já falo. E também, para a empresa, não tem mais a possibilidade, ou vai diminuir muito mais a possibilidade de pessoas roubarem aquele número, raquearem aquele número, irá ter total muito mais segurança depois de ser verificada. Essa empresa verificada, ela passa a ter muito mais segurança com aquele contato. E também, a meta promete abrir mais quesitos, oferecer mais opções, coisas a mais do que empresas normais, que não são verificadas. Vão ter um limite de opções para usar o WhatsApp Business, e as que não são, que são verificadas, no caso, as que são verificadas, terão algumas bonificações, algumas opçõezinhas, algumas coisinhas a mais, que vão poder utilizar para a empresa, tá? Então, vem aí selo de verificações também para o WhatsApp, para empresas, tá? E, para finalizar, aqui a dica, eu quero deixar uma dica legal, que é importante, para você que usa ou o WhatsApp, ou não o Business, ou normal, tá? Todas essas dicas que eu estava falando aqui, era sobre o WhatsApp Business, para empresas, e para você que usa o WhatsApp, o normal, ali, deixa eu mostrar para você que tem uma opção, que é muito interessante, você já deixar marcada, que ela vai atualizar de forma automática o teu WhatsApp. Olha só, vamos ver aqui na tela. Pessoal, aqui no WhatsApp normal, no WhatsApp normal, clica lá em cima do topo também, mesma coisa, tá? Você vai clicar lá em cima, vai em configurações, tá? Configurações, você já vê que tem algumas novidades também no WhatsApp, né? Como você pode aqui adicionar várias contas, você clica ali, você consegue adicionar várias contas, aqui, né? Você pode abrir várias contas, não sei se você já sabia, mas já vale a pena relembrar aqui você, que você consegue ter essa opção, né? De adicionar várias contas, deixa eu ver aqui, aqui, ó, contas, você clica em contas, e tem aqui, ó, não, é por aqui mesmo, aqui nesse cantinho direito lá na tua opção, se o teu WhatsApp tiver atualizado, aqui em cima, no topo, tem a opção aqui de adicionar contas, tá? Então eu posso mudar de conta aqui e tudo mais. Olha só, beleza? Aqui, pessoal, aqui embaixo, tem uma dica aqui para finalizar. Atualizações do app, você clica aqui, e aqui você pode ver que tem atualizar o WhatsApp automaticamente, né? Atualizar aplicativos, ó, aplicativos automaticamente pelo Wi-Fi, e atualizar o WhatsApp no celular, atualizar as app automaticamente no celular. Então você deixa essas duas opções marcadinhas aqui para você ter eles sempre atualizados aí, tá? Muito bem, muito bem, pessoal, espero ter colaborado com essas dicas aqui, vou buscar sempre, com certeza, muito mais informação, muito mais dicas para trazer para você vídeos muito mais interessantes também, não que esse não seja, claro, ele é muito interessante, sim, mas cada vez quero buscar e trazer mais vídeos muito interessantes para vocês, né? Para vocês aí estar por dentro de tudo, sobre marketing e tal, automação e as redes sociais, tá ok? Então se inscreve no canal e eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até agora, e até o próximo vídeo. Fui!